Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do canal EducaBerge, onde a gente está falando de profissões que vão bombar no futuro, já tem um resultado bom atualmente. E hoje a gente vai falar um pouquinho de uma profissão que as pessoas têm reclamado bastante, que a gente só fala de profissão de nível universitário, que tinham profissões técnicas também. E perguntaram sobre o cabeleireiro do bairro, e é justamente isso que eu vou trazer hoje. A cabeleireira do meu bairro, que é extremamente capacitada para mostrar para vocês que não é também tão fácil assim, que a gente às vezes pensa, ah, é uma profissão técnica, não tem que fazer faculdade, e no dia seguinte eu estou pronto, posso fazer. Não é assim. Então assim, com o crescimento dessas profissões autônomas, a gente quer justamente destacar a profissão de cabeleireiro. E a gente veio trazer para vocês uma profissional super capacitada, que é a Elisa Rodrigues de Almeida, tem 42 anos, formada pelo SENAC Niterói, então você já vem por aí, tem formação, e é especializada em colorista, designer de corte, é palestrante e instrutora de curso técnico, e instrutora fixa no Instituto Jacinto Luiz Caetano. Tudo bem, Elisa? Oi, Angélica, bom dia, tudo bem. Primeiro, obrigada pelo convite, obrigada pelos elogios, pelas características que você colocou. Realmente, a profissão de cabeleireiro vem crescendo no mercado de trabalho, mas não é só ingressar no mercado de trabalho, achar que faz progressiva, que já é uma cabeleireira. E a gente tem visto muita gente não capacitada no mercado, cometendo erros graves até, porque quando a gente mexe com a autoestima da cliente, a gente compromete muito o psicológico, até uma carreira, se a pessoa estiver tentando iniciar, ela pode comprometer tudo isso. Pois é, então, Elisa, conta para a gente um pouquinho como é que você chegou a essa profissão de cabeleireira. Então, eu me formei já fazem 10 anos, sempre com o incentivo da minha mãe, minha mãe que pagou meu custo na época. Eu já vinha de uma formação técnica na área da saúde, sou formada em técnico de auxiliar de enfermagem, em massoterapia, ingressei na faculdade de fisioterapia, fui até o quinto período, não consegui concluir por situações financeiras, até que um dia eu despertei a vontade de ser cabeleireira. Mas eu nem sabia que eu tinha o bom. Eu resolvi ingressar, pesquisar, saber como funcionava o mercado de trabalho, procurei saber como funcionava o curso do Senac, na época já tinha um custo bastante elevado. Há 10 anos atrás eu paguei quase 5 mil reais no curso, mas minha mãe sempre, minha grande incentivadora, motivadora, fez com que eu ingressasse no curso, eu finalizei. E durante o curso eu percebi que eu realmente tinha o bom. E aí eu fui aprimorando isso, fizendo que era realmente aquilo que eu queria, mas o que mais me chamou a atenção foi a possibilidade de mexer com a autoestima da pessoa, né? De transformar uma imagem, isso para mim era o primordial. E aí eu vi o quanto eu transformava e fui me aprimorando. E assim, você acredita que só quem nasce com esse dom pode fazer? Ou uma pessoa que vá fazer um curso, que se dedique a isso, vai conseguir também? Olha, Zéria, eu acredito que o esforço, a força de vontade, podem trazer um bom resultado. Mas, em algumas características peculiares dessa profissão, eu percebo que a gente precisa ter realmente o dom. Porque tem gente que inicia, mas parece que tem duas mãos esquerdas. E aí acaba não fluindo muito bem. Então, hoje em dia, como eu dou aula, eu tenho uma diversidade de alunos, alguns já capacitados, outros no início de carreira e tentando realmente alguma coisa, eu vejo que realmente precisa de dom. Porque a gente precisa ter o dom, assim, uma característica muito peculiar dessa profissão, que é você imaginar como vai ficar antes de executar o trabalho. E aí você tem que usar a sua criatividade. Então, o cabeleireiro, ele deve ser criativo e, principalmente, ele deve ser perceptivo, ele deve entender, precisa entender o que ele está fazendo e qual o resultado que a gente espera. Então, eu acho que tem que ter dom, sim. E qual a importância da atualização profissional e estudo nessa área? É só fazer o curso e está pronto? Porque, assim, você acha que... Muita gente acha que, como não tem nível superior, ele faz o cursinho, pronto, e acabou, não vai mais ter que fazer nada. Como é que isso funciona? Não, na verdade, o grande erro está aí, né? De achar que não precisa se capacitar. O cabeleireiro, ele foi fachado, né? Durante um bom tempo, como uma profissão de que alguém que não deu certo na vida virou cabeleireiro, né? E não é bem por aí. A gente vê aí vários nomes grandes aí de pessoas que prosperaram na vida, seguindo a carreira de cabeleireiro ou na área da beleza. Mas a gente precisa se especializar o tempo todo, porque o mercado vai mudando, né? Então, a gente tem que se adequar aos produtos novos e, principalmente, conhecer o produto que se está trabalhando. Porque o resultado vai depender da mão de obra, mas vai depender também da qualidade do produto. E para você entender de produto, você tem que estudar, né? Então, eu tenho uma formação química na área capilar para compreender quais são as composições químicas dos produtos, né? Que a gente precisa avaliar esse produto antes de usar, para saber se ele é compatível com aquilo que a cliente está usando. Então, todas essas informações são de extrema importância para dar continuidade. E não é simplesmente fazer um curso iniciante e parar por ali, porque você vai ficar estagnado. E o verdadeiro cabeleireiro, ele precisa saber fazer tudo na área de cabeleireiro. Você pode escolher uma área depois para você se atualizar e se aprimorar e trabalhar somente com aquilo. Mas, ao atender uma cliente, você precisa saber cortar, você precisa saber, trabalhar com colorimetria, precisa entender de tratamento e, principalmente, fazer uma boa escova. Não só progressiva, mas uma boa escova, escova modelada. Isso tudo requer muito treino, né? Requer técnica, estudo, também muita teoria na aula de colorimetria. A gente tem muita teoria, porque tem matemática. Então, a gente precisa estar dedicado e focado nisso. Assim, quem conhece o seu trabalho percebe que a gente tem vários diferenciais, né? Como você já falou, você tem um pouco de massoterapia, enfim. Aí, por exemplo, no seu lavatório, você tem aquelas pedrinhas, carvão vegetal para energizar. Então, assim, quais são as principais ferramentas que um profissional pode utilizar para se destacar? O que pode ser o diferencial dele? Olha, eu acho que o principal diferencial é buscar o que você pode fazer de diferente dos outros salões e dos outros profissionais. Eu busco sempre características que vão chamar atenção, lógico, assim, como no meu lavatório tem carvão ativado. Mas isso até hoje é uma demanda muito grande que tem na maioria dos salões, que isso é para controlar o pH da água, né? E para isso, você precisa entender de pH. Então, se o profissional não entende de pH, aquela ducha com carvão ativado não vai ter funcionalidade nenhuma. Então, é muito importante a gente ter conhecimento. Acho que é o ponto principal, você ter conhecimento. Porque quando a cliente entra no seu espaço, quando ela se dedica, quando ela dedica um tempo da vida dela para te dar essa oportunidade de trabalhar no papel dela, ela está esperando alguma coisa diferente. E o que a gente pode trazer de mais diferente é a informação. Porque eu acho de extrema importância que a gente explique o que está sendo feito, qual é o processo, que tipo de procedimento ela vai ter que fazer após aquele procedimento que está sendo feito no salão, ou por que que tem as pedrinhas lá na luz. Então, eu tenho que entender para saber explicar. Então, eu acho que o diferencial é exatamente esse, é ter conhecimento. Então, Elisa, e o que você recomenda para os jovens e para as pessoas que queiram iniciar essa profissão? Eu recomendo que faça primeiro uma análise, uma autoanálise, para saber se realmente é isso que a pessoa gosta de fazer. Porque tem que ter amor, né? Assim como em qualquer outra profissão, a profissão de cabeleireiro é dedicação, é amor, dedicação ao outro, é preocupação do que vai oferecer ao outro. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, avaliar se realmente é isso que você gostaria de fazer. Então, está ótimo. Quem quiser conhecer, vou falar, Elisa, diz aí a sua rede social qual é, para o pessoal conhecer um pouco mais do seu trabalho, do estúdio. É estúdioe.niterói. Então, quem quiser... Você tem mais alguma rede? Tem o Instagram do Instituto também, o Instituto Jacinto Luiz Caetano, que fica em Maricá. É um instituto de cursos profissionalizantes, que é gratuito para a população de Maricá e Itaipuacuí. Então, é uma escola de cursos profissionalizantes que é amparada pela aviação Amparo. Então, os moradores ali da região, que tiverem interesse, podem procurar lá nas redes sociais e fazer o cadastro e entrar na fila, né? Porque acaba que a gente tem muita procura por ser um curso gratuito, onde a instituição oferece todo o material de apoio. E os instrutores estão lá, braços abertos, para receber quem tiver realmente interesse. Então, olha, gente, não perde essa oportunidade de conhecer melhor esse trabalho deles, que é muito bacana. Muito obrigada, Elisa, por ter vindo aqui com a gente. E você que está assistindo, não esquece de seguir nosso canal, que a gente vai trazer sempre novas profissões, profissões antigas repaginadas, que é o que a gente está falando aqui hoje, para poder você também correr atrás da sua carreira e ter sucesso, assim como a Elisa tem. Obrigada, Elisa. Obrigada, Jerica. Obrigada. Beijo. Beijo. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.